E são jogos diferentes. Então, se você está num negócio, numa transição de B2B para B2C, é importante você ver esse vídeo. B2B e B2C são jogos completamente diferentes. Muitas empresas que eram B2B, Business to Business, ou seja, empresa que vende para a empresa, estão se transformando em Business to Consumer, B2C, ou seja, empresa que vende para consumidores finais, principalmente por causa do meio online, em que uma empresa, uma indústria, a gente atende muita fábrica, muita indústria, pode vender direto para o consumidor final, sem passar pelo lojista, por exemplo, sem passar pela intermediação. A internet permite que essas empresas desintermediem todo o processo, ou seja, a fábrica venda direto para o consumidor final. Uma empresa que era B2B vira B2C. Só que são jogos diferentes. Então, se você está num negócio, numa transição de B2B para B2C, é importante você ver esse vídeo. B2B e B2C são jogos completamente diferentes. Então, vamos distinguir daqui três tipos de jogos. O B2C, venda para consumidor final. O B2Bzinho, B2B menos, B2Bzinho, o que é isso? É venda para empresas pequenas. Pequenas e médias. E o B2Bzão, que é empresa que vende para empresas grandes e corporações. Empresas enormes, gigantescas. Esses três jogos são jogos completamente diferentes. Sendo que o B2Bzão e o B2Bzinho, apesar de ser B2B, são jogos muito mais diferentes do que o B2C para o B2Bzinho. Por que isso? Qual é o seguinte? Quando você vende B2Bzinho, quando você é uma empresa B2Bzinho, quer dizer, você vende para empresas pequenas, você vende para o dono da empresa. Você não vende para a empresa, você vende para o dono. O dono é que compra de você, da sua empresa. Então, se você é um dono de uma empresa pequena, provavelmente você que está buscando por soluções, você que está buscando por como você aumenta as vendas, como é que você ajusta o financeiro, é o próprio dono que busca muito. Então, é uma venda quase B2C. É uma venda quase B2C. Só que é um C, consumidor final, que é dono de uma empresa que está comprando para a empresa dele. É muito parecido. Então, essa venda B2C e B2Bzinho, apesar de serem jogos diferentes, são vendas que são feitas muito com base em emoção. E uma outra coisa, percepção de risco. Quando você vai para um B2Bzão, B2B mais, de empresas grandes, você não está vendendo para uma pessoa, você está vendendo para uma empresa. Então, se você está vendendo para uma empresa, primeira coisa, várias assinaturas, tem o influenciador, tem o comprador, tem a pessoa que vai consumir, ou o departamento que vai consumir aquele serviço ou aquele produto que você vai vender. Então, você está vendendo para uma empresa e tem várias pessoas envolvidas nessa empresa. Então, a venda tem que contemplar os diversos interesses. Quando você vende para B2Bzinho ou B2C, você está vendendo para uma pessoa que geralmente é o dono da empresa ou o consumidor. Só que é um consumidor dono de empresa, no caso. Então, ali, a venda tem pouquíssimos pessoas envolvidas na venda. Pode ser, por exemplo, o dono da empresa. Então, ele é um consumidor, mas também é dono da empresa. É uma pessoa envolvida. E ali, a decisão é muito mais emocional. É uma decisão muito mais baseada em esperança que aquilo vá dar certo do que uma análise racional e analítica. Uma análise analítica é horrível, né? Uma análise racional da compra. Quando você vai para um B2Bzão, a compra é analisada de forma muito mais escrutinada, muito mais detalhada. Tem comparações de valores, tem uma RFP, uma Request for Proposed. Então, você vai ter uma compra muito mais bem analisada. Agora, quando você vai para um B2Bzinho, B2C, é uma compra muito mais emocional, porque o dono da empresa é mais tolerante a risco também. Então, ele topa pagar um pouco menos, mas para ter um retorno maior. Então, até um pouco mais para ter um retorno maior. Então, o preço, ele não é tão determinante assim, mas o retorno é a ganância, né? Não a ganância no sentido pejorativo, a ambição. Agora, numa empresa B2Bzão, numa venda B2Bzão, numa venda de corporação, o que acontece é que ali o risco tem que ser minimizado. Então, o que o comprador de um B2Bzão compra é segurança. Não é o tamanho do ganho que ele pode ter. É assim, eu posso ter um ganho menor, mas eu quero segurança. Ele pode pagar um preço maior ou menor, mas ele quer comprar segurança. Um B2Bzinho compra... Ele não compra segurança, ele compra um retorno maior. Ele compra risco, né? Ele compra... Eu quero sair logo dessa situação e crescer. A venda é feita de maneira diferente. O preço, no caso, dentro de uma determinada faixa, obviamente, ele não é tão importante assim. Mas o retorno para o B2Bzinho e a segurança para o B2Bzão, isso sim é importante. Tem uma frase que, quando eu estava no mercado de publicidade e propaganda, eu estive nesse mercado, eu trabalhei em agência e tudo. E agência mesmo, lá em 94... 94? Não. 96, eu acho. Enquanto eu estava montando o cursinho, eu trabalhei em agência faz tempo isso. 96, 97, 98. Isso mesmo. Eu lembro que a gente falava uma frase que é nenhum gerente de marketing é mandado embora por anunciar na Rede Globo. O que quer dizer? Isso, década de 90. Afinal, década de 90. Se a Rede Globo não fez esse produto vender, nenhuma outra faria. Nenhum gerente de marketing é mandado embora por anunciar na Rede Globo. Então, a empresa grande, ela topa pagar um preço maior dentro de uma faixa, porém, comprando segurança. Comprando segurança. Se você vai vender para o B2Bzão, os teus elementos de prova têm que ser abundantes, têm que ter muito. Você tem que mostrar que você é a opção mais segura. Por quê? Porque o departamento de compras, ele não quer perder o emprego dele nem o bônus dele no final do ano por ter conseguido resolver o problema e ir economizando dinheiro. Mas ele não quer economizar dinheiro e não resolver o problema, porque aí ele não ganha o bônus também. Mas o B2Bzinho é diferente. O que você tem que mostrar é o retorno que essa empresa vai ter, porque é uma compra muito mais emocional, porque é uma compra baseada numa relação entre vendedor e dono da empresa e não vendedor e vários stakeholders, vários envolvidos na compra. E no B2C é puramente emoção. Tem muito de ganância, tem muito de retorno, qual retorno que você vai ter ou como que você vai evitar perdas também, mas tem muita emoção ali. Então uma venda B2C é muito baseada em emoção. Uma venda B2Bzinho é baseada em emoção, mas já tem alguma racionalidade maior na venda. Uma venda B2Bzão é muito baseada em racionalidade. Sempre tem o quesito emocional, lógico, só que se no B2C é 90 a 10 de emoção e razão, no B2Bzinho é 70 a 30 de emoção e razão, no B2Bzão é 10 de emoção e 90 de razão. São jogos diferentes. A maneira como você vende é diferente. Então, se você é uma empresa B2B ou B2C, ou B2B, vai, e você está começando a vender para B2C, ou seja, ao invés de você vender para o lojista, você está começando a vender para o consumidor final, se você é fábrica, por exemplo, se você é indústria, você tem que entender que a empresa para a qual você vende, ela vê giro, retorno sobre o investimento dela, o consumidor final vê status, vê ele se sentir com uma autoestima maior, são aspectos muito mais emocionais, muito mais estado emocional. Guardo uma frase que eu ouvi o Tony Robbins falando, que eu acho muito legal, que é as pessoas não compram produtos nem serviços, elas compram estados emocionais, estados emocionais. Quer dizer, eu quero me sentir mais rico, então eu vou comprar um carro caro, eu quero me sentir mais bonito, então eu vou começar uma academia. Ela compra estados emocionais. Uma empresa, mesmo que pequena, ela não compra estados emocionais, o dono compra estado emocional, mas ele compra para a empresa dele, então ele quer que a empresa dele seja maior para ele se sentir mais realizado, mas tem o quesito empresa aí no meio. E tem mais gente também que vai usar aquele produto ou serviço. Um B2Bzão é outro jogo. É, eu compro para eu receber o meu bônus no final do ano, ou seja, eu tenho que cumprir uma série de requisitos para isso. B2Bzinho, B2C, muito parecido. B2Bzão, bem diferente. Jogos diferentes. Ok? Se você gostou dessa aula, desse vídeo, faz o seguinte, curte, assina o canal, pega aqui o link, manda para o seu amigo, e a gente se vê na nossa próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri